E aí meus queridos mais um dia de trabalhos aqui no rei das capotas hein galera olha que show de bola esse vídeo aqui vou mostrar aqui três picapes que estamos colocando um acessório bastante em comum entre elas aqui que é a capota elétrica hein galera olha que show de bola esses três carros aqui finalizando hoje aqui ó a Ranger 2024 essa aqui é a versão XLS muito legal e aqui nós colocamos a capota elétrica com um simples toque no controle deixa eu ver se estou com controle meu amigo aqui tá com controle certo deu toque ali no controle ele faz a abertura e também faz o fechamento controle controle tranquilo aqui ó com três teclas né abrir fechar e esse asinho aqui é para controlar se caso você quiser ligar ou desligar o LED ali né esse aqui é o do outro carro ó apertei o asinho aqui ele liga e desliga o LED porque quando eu faço o fechamento aqui ele fecha e aí ele temporiza alguns minutinhos lá o LED e depois desliga e quando eu clico na tecla em abrir automaticamente ele já acende o LED lá fazendo a posição é mostrando a parte interior ali se tiver um dia escuro aqui também colocamos a trava elétrica agora com toque do alarme original além de ele subir os vidros ele faz o fechamento também da tampa aqui tá aberto e aí quando ele aperta o controle ó acabou o balcão muito legal né então agora você tem a segurança além da capota que a capota só abre né não tem como furtar o sistema pessoal coloca muito a capota elétrica para ter um porta-malas mesmo que você você colocando uma capota elétrica você tem vedação 100% contra a água é contra a poeira também porque ele vem todo um sistema aqui de vedação interna ó ele vem essas borrachas de vedação bem legais ele vem um sistema de drenos não faz nenhum furo não faz nenhuma adaptação então produto aí que você pode confiar e tacar sua bagagem aqui tranquilamente show de bola né galera também coloquei aqui o pescoço aqui com a bola o pessoal coloca bastante o antifurto colocamos também a película filme colocamos o desbloqueio da central multimídia e a lâmpada de LED que essa versão aqui ela vem LED aqui na parte superior e não vem LED aqui na parte de baixo coloquei a lâmpada de LED nessa caramba muito show de bola beleza galera e aqui na Hilux essa Hilux ainda vamos fazer vários vários serviços vários várias instalações hoje nós colocamos as bordas proteção de borda da tampa proteção de borda lateral a capota elétrica e também coloquei o sistema de travamento da tampa igual que eu coloquei na Ranger ali e esse carro aqui ficou muito top porque eu coloquei um acessório aqui que o cliente a segunda visita dele aqui curtiu bastante que é o Shift Power para quem não conhece essa peça aqui tá o módulo né aqui tá uma tecla você pode baixar um aplicativo também para você fazer o controle dessa desse acessório desse produto que ele entrega toda a potência do carro tirando o delay do acelerador então ele tem vários módulos aqui conforme ele vai ficando mais vermelho vai ficando mais agressivo então quando você deixa ele no azulzinho claro ele deixa na função original e aí você vai clicando ele vai aumentando 25% a mais aí a potência muito legal cara isso aqui para quem dirige os carros atuais que a aceleração aqui é eletrônica então quando você coloca esse produto aqui ele tira 100% o delay do acelerador cara uma vez que você coloca esse produto todo carro você vai querer ter essa peça é muito show de bola já fiz alguns vídeos falando vários detalhes desse produto aqui que é muito legal na próxima visita do nosso cliente vai colocar o desbloqueio da central multimídia para ele acessar TV digital enfim várias coisas também vou colocar o módulo de subida nele mas hoje ele fez um investimento alto que foi a capota elétrica então nós estamos fazendo por partes aqui equipando cada mês colocando um produto diferente e aqui a rampage um carro aí que nós temos equipado bastante nesses últimos meses também colocamos a capota elétrica bem legal ela aqui ó já tem os drenos ali bem grandes ali porque essas caçambas de caçamba essas caçambas monoblocos elas costumam entrar bastante água então aqui é que teve que fazer uma proteção bem severa aqui bem brusca para evitar mesmo a entrada de água então aqui agora capota a entrada elétrica com proteção 100% e também coloquei o tapete de caçamba esse acessório aqui que não deve faltar em picapes nenhuma temos para muitas picapes do mercado e também coloquei aqui o divisor de caçamba no caso da rampage da estrada e da frontier e algumas picapes ele tem essas ranhuras laterais que permite você colocar essa barra aqui divisória para você limitar a caçamba às vezes coloca uma caixa aqui e coloca alguma coisa para não ficar batendo andando na caçamba você limita a caçamba com esse acessório muito show também coloquei aqui o antifurto do step o antifurto das rodas e coloquei galera ó dá uma olhada aqui o acessório que eu coloquei estribo lateral elétrico agora quando eu abro a porta aqui ó esse tribo desce aqui ó se apresentando aqui para entrar no carro ele suporta até 100 kg é uma peça que não faz nenhum tipo de adaptação no carro nem furo nem na parte elétrica do carro não é feito corte nem adaptação tudo no sistema original não perde a garantia do seu carro então acessório aí indispensável na rampage além de ser um produto original também muito show de bola então qualquer uma das quatro portas que você abrir você faz aqui a abertura e o fechamento do estribo e o legal galera que esse estribo quando ele tá fechado ele fica praticamente imperceptível muito show de bola e galera isso aqui é um produto fabricação nacional é não produto importado nem um xinguiling que fez não é um fabricante nacional que fez um produto de extrema qualidade tanto que ele também é um produto original beleza galera e finalizando coloquei a película ppf fosca aqui na multimídia e também coloquei o ppf no console que é um produto que é um lugar onde acaba sempre riscando bastante é isso aí meus queridos finalizada que os acessórios nessas três picapes show de bola quiserem conhecer esse aqui muitos acessórios para equipar sua picape vocês estão na loja certa rei das capotas aqui você encontra engate bagageiro central multimídia santo antônio estribo e muito mais para deixar sua picape chique galera vou deixar nossos contatos aqui você chama site reidascapotas.com.br lá você encontra muitos acessórios que nós enviamos para o Brasil inteiro e também vou deixar nossos contatos aqui de facebook também de instagram nosso contato do whatsapp onde passamos orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time galera agradeço muito por assistir nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu